Pessoal, fiquem tranquilos que as máquinas de bichinho de pelúcia vão continuar. Nesse momento eu estou aqui a caminho de Chapecó, saindo do meu gabinete para o extremo oeste, para uma série de agendas que eu terei lá na região do extremo oeste. Quem me acompanha por aqui já sabe, estão acostumados, que o meu ritmo é de trabalho sempre intenso. Mas eu não posso deixar de vir aqui prestar contas para vocês desse projeto de lei que infelizmente ganhou uma proporção equivocada. Durante o meu mandato eu sempre dei liberdade para a minha equipe de trabalho, minha equipe jurídica, também propor bons projetos de lei. E esse projeto de lei de proibição das máquinas de bichinho de pelúcia foi proposto pela equipe com base em diversas denúncias de fraudes e também laudos do Instituto Geral de Perícias provando fraudes nessas máquinas. A intenção da equipe sempre foi boa, foi de coibir a fraude. Entretanto, uma das minhas bandeiras de trabalho sempre foi a liberdade econômica e também a liberdade individual de cada cidadão escolher o que ele quer fazer com a sua vida, inclusive com o seu dinheiro. Portanto, quando eu soube que esse projeto tinha sido protocolado, estava tramitando aqui na casa, eu solicitei imediatamente a retirada de pauta. Exatamente porque vai contra os princípios que eu acredito, que eu defendo, que eu brigo. O meu lema é trabalho e resultado. E você que está chegando por aqui agora, vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para que vocês possam acessar a minha revista. É uma revista digital, eu tenho ela impressa aqui também. E conhecer o nosso trabalho. É uma prestação de conta ao catarinense. Você vai ver que eu sou um dos deputados número um. Eu estou entre os primeiros de produção legislativa, em atuação sempre constante. Tanto é que eu estou saindo para peregrinar na Furiosa, que é o meu gabinete móvel, até o oeste catarinense. Sempre firme, forte e constante, lutando para construir a Santa Catarina que a gente merece. Clica no link, acompanhe o nosso trabalho e siga a nossa peregrinação, sempre lutando por você, amigo catarinense. Seguimos aí, firme na missão. Tchau.